Nightwish no Rimus Park, aqui na cidade de Jansa, na Finlândia. A gente acabou de chegar aqui no local do show. Como vocês estão vendo, é uma paisagem muito bonita, é tudo muito interiorando pra gente, diferente de quando a gente vai nos shows nas grandes cidades, principalmente em São Paulo. Vou entrar agora para a arena do show e vou mostrar pra vocês como é. Pessoal, eu estou aqui com o Richard, da Inglaterra. Ele, sem dúvida, é um dos maiores fãs do Nightwish que tem. Ele já foi a 59 shows da banda. Então, Richard, o que você espera de hoje, para o concerto? Eu estou esperando um dos maiores dias da minha vida, porque eu também vou encontrar a banda pela primeira vez, depois de 10 anos. E cada concerto de Nightwish faz-me tão feliz dentro e eu crio no final dos concertos. O Nightwish é o grupo mais maravilhoso na toda a história da música. Isso é incrível. E qual é a sua primeira música? O maior show na Terra. Esse foi o último show na Finlândia da atual turnê e acabou sendo no mês de aniversário de 20 anos da banda. Os pontos altos do show foram o ex-baixista Sami, que tocou Stargazers. E o baterista Yuka, afastado desde 2014 por problemas de saúde, que subiu ao palco e tocou o Last Ride of the Day. O Nightwish já está na etapa final da turnê do álbum Endless Forms Monster Beautiful, com o último show marcado para outubro no Japão. E o baterista Yuka, afastado desde 2014 por problemas de saúde, que subiu ao palco e tocou 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 ao palco. E o baterista Yuka, afastado desde 2014 por problemas de saúde, que subiu ao palco e tocou ao palco e tocou ao palco e tocou ao palco. E o baterista Yuka, afastado desde 2014 por problemas de saúde, que subiu ao palco e tocou 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 ao palco Obrigado.